Opa, fala galeria, tudo bem com vocês? Queremos muito saber, coloca aqui nos comentários, faz lá mãe, likezão, já deixa o like, ativa o sininho, se inscreve no canal, faz tudo de praxe, porque 86% das pessoas que assistem não são inscritas, mãe, tem que se inscrever. Se inscreve, gente. Se inscreve pra não perder a minha mãe aqui neste canal maravilhoso e é isso, partiu lojinha nova, tá bom? Coisas maravilhosas. Vamos mostrar pra vocês hoje que loja que é Armazém das Grifes. Muita coisa bacana, né mãe? Partiu loja sem enrolação. Dá uma geral aí. Uma geral, em 3, 2, 1, roda! Vamos começar aqui. Minha mãe já separou umas coisas. Essa aqui foi o primeiro conjuntinho que ela separou e eu achei lindo. Falei, pode segurar isso aí que a gente vai mostrar. Olha só, a regatinha, deixa eu ver quanto que tá aqui pra vocês terem uma noção. A regatinha tá 129, tá? Recorte social. Tem esse cortezinho aqui na lateral. E aqui tá saindo 269. Deixa eu só perguntar se é linho. Essa calça aqui é linho, né? Essa aqui. Ah tá, essa aqui é linho com viscose, tá galera? Olha só que lindo o tecido. Tá saindo 269 e mostra de novo o conjuntão pra eles, mãe. Olha que lindo que ficaria. Aqui, ó, a gente separou dois vestidos. Esse aqui tem essa faixa que vai aqui na cintura. Esse daqui é da French, por exemplo, a marca. 279,90. Olha que lindo. Tem aquela manga que vai ficar um pouquinho mais cheinha, mais bufante, né? Chamamos assim. E aqui a gente tem um que é tipo tricôzinho, ó. E tá saindo 189. É da Max Maria. Esse aqui eu achei lindo. Deve ser super quentinho, tá? E aí você usa aí com uma meia calça, né mãe? Agora no inverno, uma meia calça você consegue... Uma botinha ou sei lá, enfim. Dá pra montar diversos looks aí. Outro conjuntinho que a minha mãe montou aqui pra vocês. Vão colocando aqui embaixo nos comentários. E aí, vocês estão gostando dos conjuntos que a minha mãe tá escolhendo ou não estão? 189,90 a calça. Ela também tem o cinto aqui, tá? E aí... A camisetinha tá saindo 79,90 também. É tecido social, tecido plano. E recortezinho aí bem social, né? Tem essa abertura aqui no meio. Bonitinha. Essa é bem estilo da minha mãe, essa camiseta aqui. Aqui minha mãe separou agora uma saia e um macacão, tá, galerinha? Aí aqui, ó, do Iros. Eu acho que é assim que se fala a marca. 269 e 149 a saia. Ela é sobreposta aqui, ó, tá vendo? Aí ela fecha... Aqui ela tem esse... Como se quase um cintinho pra dar um laço, né? Bem bonitinho os dois. Agora a gente vai mostrar pra vocês aqui, ó. Tem gola alta que tá super em alta. Inclusive, estou de gola alta hoje. E o tecido desse aqui é maravilhoso. E a gente vai mostrar os outros crochêzinhos aqui, ó. Muito legais. Minha mãe vai abrir algumas opções. Abre aqui a gola alta primeiro pra eles verem. Que bonitinho. Tem no clarinho também, tá? Além do cinza. Mostra mais dias... É assim que fica ruim deles enxergarem. Maravilhoso, né, o tecido. Aí tem esse aqui um pouquinho mais justinho aqui na parte aqui do quadril, né? Aí aqui a gola é daquela que fica bem justinha no pescoço, galera. Que fica mais bonito. É 169, tá? Maravilhosa isso aqui, ó. Tem a clara também, além da cinza. E o modelo dela é diferente, tá? Ela é aquela manga mais apertadinha. Com a base aqui mais larga, né? E ela não chega a ser um branco. Ela é quase aí um... Quase um off-white aí, né? Vamos dizer assim. É... 209 essa outra. Que é um modelo totalmente diferente. Mais um modelo aqui. Que também é com a manga apertada. Mais larguinha aqui. Mas ela tem esses detalhes aqui no tecido, tá? E aí... Essa daqui tá saindo por... Essa tá saindo por 209. Acho que é o mesmo preço da última, se eu não me engano. Ó, como eu mostrei pra vocês, tem vários. Assim, por exemplo, abertinho. 199. Crochê mais larguinho, tá vendo? Tem os mais furadinho. Aí já tem aqui a que a minha mãe pegou. Tá saindo, ó. 169. Tá? Tem nessa outra cor. E aí eles têm, ó. Por exemplo, tem até GG. Que eu tô vendo aqui. 169. Tem outros modelos. Tem assim. E abre só essa aqui. Não, é essa aqui, ó. Abre esse aqui que é diferente. Que tem no marromzinho também. E tem no preto. Que é tipo um pelinho. Ó. Não sei se vocês vão conseguir reparar aí. 189,90. Isso aqui é da Jack Snipe, tá? Lindona, hein? Aqui tem duas araras. Feminina aqui, básicos. E tem ali masculina também. Umas camisetinhas mais básicas, tá? Aí eu vou mostrar primeiro pra vocês a masculina. Depois eu já volto aqui pra feminina. Pra mostrar pra vocês direitinho. Bastante opção de cor. Tem camisas. Bastante camisa aqui também que eu vou mostrar depois. Galerinha aqui, arara de masculino. Camisetinhas, tá? Vai do P ao XGG, tá? Então vocês já sabem que tem tamanho grande. Só vir 99. Essas duas aqui. E elas têm desenho atrás. Olha que coisa mais linda. Eu tô apaixonada nessa verde. Só que não tem meu tamanho. Porque eu sou muito pequenininha. Teria que ser P. Talvez até PP pra mim. Principalmente que tá no masculino, né? Aí aqui, ó. Camisetinha de manga longa. Nossa, a malha dessa aqui tá muito gostosa, galera. Olha o detalhe. Essa daqui é da Anistia. Tá saindo por 89,90. Tem na branca também. Também tem o detalhe ali embaixo. E tem assim. Muita gente. Já teve gente que perguntou no canal se eu já tinha visto desse tipo por aí. E aqui tem. 99 reais, tá? Aí aqui, 99 também. Essa aqui eu acho que não tem desenho atrás, não. Tem regatinha. Dessa marca aqui, Burg. Tá saindo 69,90. É bordado aqui. E tem marca aqui, Yacht também. Pelo que ela falou, tem bastante moletom da Yacht. Vou mostrar pra vocês. Aqui é bordadinho. E aqui tá saindo 59,90, beleza? Ela falou que tem algumas coisas como essa daqui, por exemplo. Que tem essa lavagem diferente, que dá esse tom mais antigo. Tá saindo 89, por exemplo. Agora aqui do feminino, galerinha. Por exemplo, tem de 69. Camisetinha básica, assim. Tá? Anistia também. Olha a quantidade de cores. E a maioria vai tá 69. Ó, 69, 69. É, pelo jeito não muda. Se for da mesma marca aqui, ó. Todas da Anistia, todas básicas. Ó, branquinha. De manga longa. Aí, o que muda... Essa aqui é outra marca, ó. Essa aqui, por exemplo, é Shirley Dantas, ó. É 129 essa aqui, por exemplo. Com pedraria, tal, enfim. Aí, tem outras cores de manga longa também, com estampazinha. Ó, tem toda... Tem quase a paleta toda de cores. E tudo 69,90, camisetinha. Pelo que eu tô sentindo aqui, 100% algodão, tá? O toque do tecido. E assim, galerinha, só pra vocês entenderem. Aqui, eles não trabalham com, tipo... Não é, tipo, multimarcas de marcas tão conhecidas, assim... Enfim, como Nike, Adidas, esse tipo de... Esse estilo, assim, tá, galera? Nem, por exemplo, Calvin Klein. Eles trabalham, eles prezam a qualidade, Mas trazendo peças, assim, com marcas... Dando valor pra outras marcas, não só essas que são muito conhecidas, né, mãe? Mas prezando a qualidade e trazendo um valor aí bacana pra qualidade da peça, né? E agora, minha mãe separou aqui umas polos também pra vocês. E bora ver polo masculino aqui, hein? Agora aqui as polos masculinas. Galerinha, polo burg, tá? É, 89,90. Aqui, eles trabalham com marcas bem estilo boutique mesmo, ali, que tem ali no Bom Retiro, mas... Bem estilo boutique, tá, galera? 89,90. Anistia, 89,90 também. Bonitinha. E o toque delas é muito bom, tá, galera? 139,90. Esse aqui já é um tecido... Não sei se vocês vão conseguir ver que é um tecido texturizado, ó. Ó, o macacão que a gente mostrou, o mesmo preço, a gente mostrou meio... Parecia um laranjinha quase, 269 também. E ele tem nessa cor aqui, galera. Tem no off-white, eu acho que deve ter mais alguma cor também ali. Porque ela separa por paletas de cores, tá? O feminino. O masculino é mais por tamanho e o feminino é mais por paleta de cores. Que ela já coloca uma coisa que pode combinar ali perto, pra você... Já ser mais fácil de você se localizar ali. Olha o conjuntinho. Se quiser fazer conjunto, se não quiser, dá pra usar saia separado. Enfim, é 149,90 esse crop de todo o trabalhadinho aqui, ó. Ele é transpassado um tecido no outro. Nossa, que tecido maravilhoso! Parece um linho, galera. Muito bom o tecido. E aí a saia tá quanto? Tá saindo 189, olha só. Com praticamente aí 300, você faz o conjuntão, né? Olha dentro da paleta ali, ó. De cores, o preto agora. Tem bastante coisa preta ali. 269, a calça, que ela... Acho que é de linho também. Que é parecida com aquela laranjinha que eu mostrei pra vocês, tá? É social, tá vendo? Ó, galerinha. Bolsa social. Bem bacana. Quanto que tá ela? Deixa eu ver. 229, tá? Olha essa verde, por exemplo, que lindona também. 279. Ela tem detalhe embaixo. Aí tem várias camisetinhas assim, ó. Tudo 100... Essa 139, tipo socialzinha, sabe, galera? 149 também social. Tudo tecido plano. Aí aqui a minha mãe pegou. Esse aqui eu ia dar o exemplo. Eu vou mostrar pra vocês esses aqui. E eu ia dar o exemplo que tem o fechadinho. Que é tipo poncho, tá vendo, ó? Aí... Só que esse aqui tá sem preço. Não tá atrás? Enfim, vou ver o preço daquele ali pra vocês, tá, galera? Aqui tá saindo 299. De linho o blazer, tá? Olha que lindão. E tá naquele manequim ali. 159 esse aqui, tá, galera? Agora minha mãe vai abrir pra vocês. Camisa longline aqui, ó. Ela tem esse corte na parte de trás. Tem aquele botãozinho, então... Ah, aqui, ó. Tem o suportezinho aqui dentro. Dá pra você deixar a manga curta. 169. Olha que linda que ia ficar com essa calça. Olha como a minha mãe tem um olho bom. Já mete o likezão pra minha mãe. Coloca aquele comentário pra ela. Fala se você usaria as peças que ela tá separando aqui pra vocês. O poncho ali que a gente mostrou pra vocês é fechado. Mas tem esses aqui que... Tem gente que chama de chale. Tem gente que chama... Tem vários nomes, né? Tem aquele que é de cachimir, que é o tecido cachimir. Enfim. A moça falou mais um nome aqui que eu não conhecia. Aqui, ó. Pachimina. Eu não conhecia por esse nome. Mas, enfim. 99. Muito lindo. Esse aqui lembra muito a pegada... Qual o nome daquela marca? Burberry. Me lembra muito a estampa de xadrezinha da Burberry. Olha que lindo esse aqui também. Esse aqui, 99 também. Tá, galera? Nossa, que maravilhoso o tecido desse aqui. Lindão, hein? Ó, nem precisa abrir o resto, galera. Que pelo que eu vi, tá tudo o mesmo preço, ó. Mas, eu não sei se esse aqui que é mais grosso que é o mesmo preço. Eu vou dar uma olhada. Mas, as duas estampas aqui pra vocês verem. E, vamos ver quanto tá. O 99. 99 esse de baixo, tá? Então, tá o mesmo valor todos. Separei aqui uns shorts masculinos, bem bonitinhos. Peguei um de cada estilo, tá, galerinha? 119,90, por exemplo. Jeans. 89,90. Tá? Ele é mais... Ele tem uns detalhezinhos, ó. Ele tem aquele... Só tem um bolso só e aquele bolso estilo social. E aí tem os dois bolsinhos aqui na frente também, tá? Todos aqui dos shorts masculinos, todos pegam nessa... Tem essa pegada um pouco mais socialzinha aí, tá? 129,90. E ele também tem o bolsinho nesse mesmo estilo. Como eu falei, uma pegada um pouco mais social aí. Dá pra usar com uma camisa. Fica bem bonito. Esse aqui tá saindo 7,9,90. Também tem o mesmo estilo de bolso. Olha só. Courinho, galera. Saindo 299, tá? Olha só. Olha os detalhes dela. Tem aqui pra fechar a manga. Tem detalhe aqui embaixo também. E a gola é assim, ó. Mostra atrás dela. Assim. Fechou. Ali a gente tem agora também corta-vento. Bem fininho esse aqui. Saindo 179,90. Mas apesar de ser fino, ele tem... Ele tem um forrinho. Então ele não é tão, tão fino, tá, galera? E aí ele tem aqui pra apertar embaixo. Pra ajustar embaixo, né? Olha aqui o conjunto. A gente tava falando aqui com a dona. Ela tava explicando algumas coisas. Que é moletinho com viscose, tá? E aí tem vários detalhes. Aí é o conjunto. É 300 e... Que ela falou? 369,90. É o conjunto, tá, galerinha? E aí serve pra um dia um pouco mais frio, né, mãe? Porque não é tão fino. É um moletinho com viscose. Isso. E serve também pra um dia mais de calor também. E aí é bem estilo... Ai, como se fala? Quando vai abrindo. Tipo flare. Ó, vestidinho, galerinha. Esse aqui é de linho também? Linho também, tá, galera? Tem no azul. Tem aqui nesse tecido meio cru. 289, tá? E tem a saia também. Tem a calça. Só que ela vai ver o preço. 199 a saia. Tecido cru também. E tem a calça. Que ela é aquele modelo bem bonito. Que é aberto. Eu acho isso aqui lindo. É que esse aqui é um tecido um pouquinho mais encorpadinho. Mas tem uns tecidos bem finos. Que é bem legal de usar na praia, por exemplo. Com esse aqui é bem aberto, assim. Na praia à noite, sabe, mãe? Com tecido se fosse um pouquinho mais fino. É que esse aqui já é outra pegada. Esse aqui já... Já pra uma coisinha um pouquinho mais assim. Pra... Não, mas eu já não imagino praia. Eu imagino ir num restaurante à noite mesmo. Assim, num verãozão. Acho bem bacana. 229 a calça, tá? Que é parecida com aquela saia com o vestido que eu mostrei pra vocês. Que é da mesma família ali, tá, galera? Aqui da Yacht. Tem tanto assim com pelinho. Dentro, aberto. Tá saindo 249. Aí o desenho aqui é emborrachado, tá, galerinha? Marca importada aí. Muito bacana. E também tem assim que é bordado. Não é emborrachado. Abaixado. Aí esse aqui tá saindo 199, tá? Aqui, galerinha, também é da Yacht. Olha só. Calça estilo de ogre. Tem elástico embaixo. 159 também é da Yacht. Olha só. Conjuntão. Aí ali, 199. A parte de cima, flanelado. Moletom, moletom, tá, galera? E aqui é aquele que é igual o verde. Ele é bordado aqui na lateral, tá? Então, olha aqui a flanela dele. Enfim, conjuntão aí. Vai sair 350, tá? Pachimina também tem aqui, ó, por 99. Também tem no lado masculino. Aí tem outras estampas, caso vocês queiram também, ó. Tem os suéteres da Yacht. Tipo, crochêzinho aí também. 249. Esse aqui, esse aqui acho que é igual. Esse outro aqui que é diferente, 249 também. Bordadinhos aqui, ó, com o símbolo da Yacht. Tem outros assim também. Ah, é da Yacht também, ó. 249. Lindão, hein? Ó, galerinha. Jeans aqui. Dá pra colocar e dá pra tirar a toca de moletomzinho aqui em cima, tá? 249. Olha que legal. Tamanhos. Do 38 até o 50, tá? No masculino aqui, calças, jeans. Tem várias marcas aqui. A gente vai mostrar pra vocês algumas. O que acontece? Aqui, as que a gente pegou, era próximo aqui do 46. Então, você vai ver que ela é grande. Mas tem menor aqui também das mesmas calças, tá? Aí aqui, por exemplo, tá saindo 149. Ela tem o bolso estilo social aqui atrás, tá? Então, ela fica um pouquinho mais alinhadinha aí no corpo, tá? Aqui, por exemplo, 149,90. E aí já é um... É pretinha, né? Tipo, ela... Eu não sei se... Ela é tipo um brim preto. Aquela primeira ali é legal que você consegue usar com uma coisa mais social, com um sapato social, como... Mas você também consegue usar com tênis e com uma camiseta. Então, é muito versátil. Aquele estilo de calça tá muito em alta essa aqui, que tem aquele bolso daquele jeito, estilo social, tá? Aqui já o jeans clarinho, 149,90, tá? E a gente pegou um jeans escuro também. Esse aqui é da Wrangler. Esse aqui era bem grande também, o 46. 165 reais, tá? Galerinha, separei umas calças jeans aqui, ó. No feminino agora. 149,90, tá? Aqui eu peguei um modelo um pouco mais escuro. E quase entra ali num Destroyer, né? Mas é só uma raladinha, vamos dizer assim. Não chega a estar aberto o buraco. Ó, como ela é atrás. E aqui já peguei dois tipos de Wide Leg, né? 149,90 também. Uma Wide Leg com rasgo Destroyer. E... Olha só, essa é uma das calças mais em altas no momento. Todo mundo fala dessa calça. Galera, eu tô quase comprando uma. Não tenho ainda, mas tô quase comprando uma. Essa já é a Wide Leg sem o rasgo, tá? Sem ser Destroyer. Essa aqui, 149,90 também. E 149,90 essa clarinha aqui também. Eu peguei uma clarinha pra vocês verem. Essa já estica mais. Essa aqui fica mais justinha, alinhadinha no corpo. E tem essa outra aqui, que de longe ela parece um courinho. Ela tem um brilho, é um tratamento que é feito no tecido, tá, galera? 149,90, olha só. Minha mãe usaria esse aqui, os dois juntos. Eu não usaria. Coloca aqui embaixo se vocês usariam ou não. Anistia aqui em cima, 99, a camiseta toda trabalhadinha. E aqui os shorts, tá saindo quanto? Shorts, tá saindo 149,90, tá, galerinha? Já uma coisinha um pouco mais social, enfim. Tem bastante coisa aqui. Tem uns conjuntinhos. Eu tento pegar uma coisinha ou outra pra vocês. Olha a saia plissada aqui. 99. Saia plissada. 259. Olha como o tecido, ele é trabalhado e grosso, ó. É todo bordado o tecido. Atrás tem um laço. 109,90 esse tipo croppedzinho, galerinha. E 189,90 a saia combinando. Tecidinho bem grosso, tá? Se vocês repararem. Duplo. Tem elástico aqui atrás, então ajusta bem. Também numa pegada mais sustentável, galerinha. 189 aqui, todo bordadinho, ó, o tecido. É, ele tem várias camadinhas, tá vendo? E aí, além da saia, tem o vestido. Tem esse cinto aqui de colocar aqui na... Dá pra usar sem também, se você quiser. Cadê? 279 esse. Ele é... Ele é transpassado aqui uma faixa na outra. Ó, galerinha, só tem uma peça, esse aqui, 99. Ela é um pouquinho mais grossa. Não sei se vocês vão conseguir reparar aí na câmera. E os outros já estão 89,90. Esse aqui é da Yacht. E acho que o outro também. É, os dois são da Yacht, tá? Olha que bonitinho aqui na parte de trás, ó. Também da Yacht. 89,90. Galera, ela não vai embora das lojas. Vamos. Bora. Ai, eu ia puxar o cabelo, mas não deu. A camisa dá uma pegada um pouco mais envelhecida. Olha que bonita. Tem nas duas cores. Tá saindo 159, tá? E olha os detalhes dessa camisa, ó. O bordado aqui com o logo ali. Enfim, muita coisa social, assim. Da mesma marca essa aqui. Essa aqui tá sem preço, mas deixa eu ver uma outra social que eu possa... Essa aqui, por exemplo, é da Aviator. Essa marca, se eu não me engano, é importada. Aviator. Sai no 199, mas eu acho que tem algumas que... Ah, o 179 da Aviator também, amarelinha. Aí tem as flaneladas, ó. Bem grossa. Tá? Essa aqui tá sem preço, mas quanto que tá essa aí? 159. 159 tanto azul. Tem assim no preto com branco. E tem também a mais fininha, assim, ó. Que é a flanela, só que mais fininha. 159 também. 119,90 slim fit, galerinha. Tá? Tem de manga curta também, ó. 159. 69,90 essas duas aqui, essas camisas. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri